TV Alessi, compromisso social O evento reuniu gestores municipais, secretários de estado e especialistas O tema principal é a gestão urbana de regiões metropolitanas O debate girou em torno do crescimento das cidades que compõem a de Aracaju Para verdadeiramente tratar questões que são inerentes ao momento histórico Com base na Lei Federal 13.089 de 2015 O Estatuto da Metrópole cria regras para a governança compartilhada De grandes aglomerados urbanos que envolvam mais de um município O consultor legislativo do Senado Federal falou sobre o tema Mas desde 2015 o Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal Determina um novo modelo de gestão Uma gestão compartilhada do estado com os municípios Isso é fundamental para que os problemas sejam de fato tratados Não empurrados de um lado para o outro Então eu acho que um evento como esse feito aqui em Aracaju é fundamental E felizmente estão acontecendo vários eventos como esse em todo o Brasil Para a gente dar esse salto de qualidade e passar para um novo patamar de discussão De acordo com o censo do IBGE de 2010, mais de 800 mil pessoas fazem parte da população Da região metropolitana de Aracaju Número que corresponde a 40% da população total do estado de Sergipe Pensando nessa representatividade, os gestores eleitos dos municípios de Aracaju Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão Acompanharam o debate Nós temos quatro cidades, Aracaju, São Cristóvão, Socorro e Barra dos Coqueiros Que formam a região metropolitana de Aracaju E é muito importante que se desenvolvam políticas públicas Para que essas quatro cidades possam ter projetos comuns entre elas Já tem o consórcio metropolitano do transporte coletivo Que foi uma lei instituída em 2015 E que nós vamos começar a dar força e a colocar em prática essa lei Se Deus quiser, no próximo ano a gente já vai estar as quatro cidades Licitando o transporte coletivo e buscando uma convivência harmônica Que os consórcios de que esse debate permite Entre os temas estão funções públicas de interesse comum Como transporte intermunicipal, saneamento básico, preservação ambiental, habitação E planejamento integrado do desenvolvimento econômico Com o advento do Estatuto da Metrópole Cada Estado passou a ter um prazo para regulamentar e organizar as suas regiões metropolitanas O Estado de Segipto instituiu uma comissão intersecretarias multidisciplinar Com representantes de várias secretarias Para que essa comissão promova seminários, debates, audiências públicas Ouça a população e a partir daí colete as informações necessárias Para moldar a nossa região metropolitana de Aracaju A ideia é que dessa discussão inicie o projeto que tem o objetivo de construir o plano de desenvolvimento urbano integrado Quando criamos o grupo de trabalho intersecretarias Foi justamente fazer uma revisão na lei que criou a região metropolitana de Aracaju Para que a gente discutisse, promovesse aqui novas discussões, ações Para atualizar, como também discutir junto ao governo federal Tem representantes aqui do Ministério da Cidade, tem do Senado Federal Porque o Ministério da Cidade estabelece novas diretrizes Para planejamento, gestão e execução De funções públicas De interesse comum Como habitação, saneamento básico, transporte intermunicipal Preservação do meio ambiente Então essas discussões Elas vão fazer parte dos painéis Então é essa a importância Porque nós vamos inclusive aproveitar Saímos de uma eleição de prefeito e de vereadores Então os novos administradores Tem prefeitos que vão para o primeiro Mandato, ou seja, nunca administrou O seu município Então vai encontrar esse desafio pela frente Então ele capacitado, ele orientado Vai ser mais fácil de poder enfrentar esses novos desafios TV Alesi Compromisso Social